MÁXIMO COPE E hoje é um vídeo explicativo É, e temos também nosso amigo Cassie VD Fala aí galera, tranquilos? Tô aqui só pra bugar E tem nosso amigo Tio Banks Que também tá dando a chamada Isso aí, e também nosso amigo Blessing Se blessin Vamos ver, vamos ver Será que ele esqueceu? Ah, travou Travou a voz, mas ele falou Ele falou aí galera A hora que é a vez deles ir lagar A hora que é a vez deles ir lagar E o telefone do prefeito tá tocando Toca esse telefone aí fora cara Tá gravando e tá com celular ligado Então a gente tá num lugar seguro aqui Com essa rubber rosa nos protegendo E vamos começar pelas regras galera Muita gente tá avacalhando aí o servidor Isso aí, a gente tá A gente tentou entrar agora pra jogar Não vou dizer que horas é agora Mas a gente tentou entrar pra jogar E tá um tumulto galera Usou isso aqui Tá muito difícil jogar Nem o Cassio conseguiu jogar O Cassio é novo no server Tá difícil o pessoal administrar E tá saindo do Tá saindo do Dos limites Dos limites E aí a gente convidou o Tio Banks Que é admin do server E ele conhece todo o staff Do servidor também Isso aí cara E a gente vai dar uma repassada Nas regras aí pra vocês E por favor Depois de vocês verem esse vídeo Vão respeitar as regras galera Não é porque a gente entra no servidor Que vocês tem que ficar seguindo a gente Vinte e quatro horas Vamos Você respeitar aí Eu fiz o favor de traduzir todas as regras Logo pra ficar mais fácil É isso aí Vai tá na descrição do vídeo Todas as regras Mas o que que tem acontecido bastante Aqui no servidor Que tem incomodado os admins O que que tem incomodado os admins direto O pessoal pega carro e atropela todo mundo aí Fala aí Tio Banks É tipo Atropela as pessoas Tipo Não Estaciona errado Essas coisas Tipo Estacionar em um lugar que não devia Em cima Tipo de trance sair Acelerando com tudo E acaba colocando o carro em outro lugar Sabe Aí eu já vi até ele tipo Os admins É Excluindo os carros Tanto de tipo Governo Quanto carro de civil Entendeu Ou fazendo um monte de carro né Tipo um monte de ambulância Já tem brasileiro Até quem tomou Ban zero Por dar tiro de policial Sem motivo Nos outros Nossa É É isso Conseguiram fazer Os cara tem a manha né E assim galera O pessoal Os ADMs Os caras estão sendo bem Receptivos O pessoal está relevando algumas coisas Só que tem coisas que não dá para entender galera Pô Todo mundo está aqui para jogar de boa Para a gente se divertir Isso que a gente só se estressa jogando galera É Então a gente queria a ajuda de vocês Para a gente começar a botar a ordem na casa Hoje mesmo tem que estar Assassinar o Lucas com uma shotgun sem motivo né É Não e que nem o T-Bank estava conversando comigo cara Tipo o pessoal da mesma organização cara Estão se matando Tipo eu estava parado ali com o C Ali no Na frente do banco Sei onde é que era ali O cara com a da nossa mesa Da Maximum Cup Veio lá e matou a gente cara Pois é E do nada né cara Não adianta pedir para entrar para a organização Só para ter um nomezinho em cima Tem que respeitar E tem várias outras coisas aí Que a gente vai falando aí galera Tipo a principal Se está de Se está de Se está de trabalhando De paramédico Se está trabalhando de bombeiro Não fica andando com o carro para lá e para cá Pega o carro e fica parado Respeita As leis também né cara Exato Ficar na mão errada Atropelando todos os carros É não é Não é para fazer o que quer É A gente até entende Que é um pouco difícil andar Porque tem lag Não tipo É diferente né Você pode andar na mão errada É tipo normal Só que não sair matando os caras Que aí Tipo Se você andar normalmente na mão errada Aí você está quebrando a lei E a polícia vai atrás de mim Agora se você começar a matar todo mundo na mão errada Aí você vai ser banido do server Sim Não é tipo Ah Vou atropelar o cara Vou ir preso né Tu vai ir preso a primeira vez Porque na próxima tu vai ser banido E não vai mais jogar E eu tenho certeza Que não é esse que vocês querem Então a gente está fazendo esse vídeo já para Alertar vocês né Porque O pessoal aqui gostou dos brasileiros Eles estão respeitando Geralmente Até tinha comentado com o Renan Tipo Quando a gente entra em servidores gringos Geralmente a gente é Não é muito bem recebido né Brasileiro É Porque já tem a fama né Fama dos zoeiragens Brasileiro não respeita ninguém Eles viram mais uma oportunidade Que tipo O Tem aquele site O Game Tracker Percebe Então O server até está ganhando um ranking Sabe Sim Claro O server ficando cheio Além que eles estão esperando doações também né Tem isso também né Tem isso A gente pode até falar para o pessoal Tem gente que acha que não sabe Mas dá para ser VIP no servidor Ganha um monte de vantagens Inclusive vou deixar Vou deixar os links aí embaixo na descrição Das regras E também do VIP aí quem quiser É bem interessante aí para ajudar no servidor tudo Além que você consegue plantar mais Ter Ter mais trabalhos Ganhar mais dinheiro Com o salário Dá para comprar outros carros né É Os carros principalmente né Dá para comprar Bem diferente da maioria É status né É Agrega valor Agrega valor Agrega valor Agrega valor ao seu carro Agrega valor Com os amigos Não É que dá para colocar hidráulica E um monte de luz no carro né Ah é Esse carro do Sina aí Ele tem aquelas bolas loucas lá E tem luz rosa É A gente tinha que dar uma volta no servidor já Para mostrar para o pessoal em vídeo Como está difícil cara Se a gente for lá na Nexus Lá já dá para ver já Vai estar muito zoeira lá A nossa é diferente Não E esse server ainda é Ele não é um servidor sério Tipo Um roleplay sério Roleplay como se fosse realidade né Sim Sim Ele é até que leve Porque se fosse sério Aí ia ter muito mais banco Sim Aí já não O pessoal teria que seguir as regras Ao pé da letra né cara Exatamente E o pessoal vai ser bem compreensivo Tentando relevar algumas coisas Mas está chegando no limite isso aí já galera Tipo Nem a gente está aturando mais Então Para manter o A boa jogatina para todo mundo aí Inclusive para os ADMs né Que estão tendo trabalho Vamos respeitar as regras Vamos seguir os conselhos aí Quem não sabe as regras Está aí o link embaixo aí Para vocês ir lá dar uma olhada O Tio Banks traduziu todas as regras galera Se tiver alguma dúvida Deixa no comentário Deixa lá no 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 site lá Deixa Pergunta cara Não fica fazendo as coisas Perguntem É ou Manda mensagem no fórum para mim Tem minha conta lá É E você também precisa Se você tiver tendo Precisa em doar para os servidores Você tem que fazer uma conta também lá Outra coisa importante é o voice né Isso que eu ia falar agora O voice E o pessoal fica usando muito o voice Principalmente ali no respawn E acaba lagando todo servidor por causa disso É o pessoal fica falando É fora No rádio do governo também né cara É é O pessoal não sabe nem os comandos Para desligar o rádio do governo Para desligar as coisas É o botão é teto já Aproveitando É Se vocês entraram Se vocês entraram Se vocês entraram Polícia Qualquer coisa Vocês vão reparar Que vocês vão ouvir todo mundo falando ao mesmo tempo É Mas isso é o rádio Para o pessoal se comunicar Para saber onde é que está andando as coisas Para a gente saber onde é que teve acidente Para saber onde é que precisa ir de médico Não é para ficar falando para todo mundo aí É ficar conversando É Tocando papo Então vamos Vamos dar uma volta lá no deck Só para ver se está uma zoeira Porque agora a pouco estava uma zoeira né velho É vamos lá Tinha bombeiro Ambulância Porra Tava foda Fica avisar Avisar o sino aí Para ele dar uma Ah é Tem que avisar ele aí Só que não vai entrar todo mundo eu acho Ah sim Vai lá Vai lá com o prefeito Fica aqui Fica aí Cássio Não Não me deixe Tava olhando que tinha um banco sobrando Então não tenho entendendo Porra fecharam o carro Mas não dá para entrar Não tem mais vaga Cássio Ah não dá Em vez do montar a gente estiver no quarto do banco Ele está no banco do motor Eu estou dirigindo o carro junto Ficou piloto Eu vou a pé rapa Tu vai a pé Vai a pé Nossa tá uma lagueira isso aqui Esse é velho servidor cheio Quem é que está dirigindo eu Ah ele está dizendo que ele dirige o carro Eu estou dirigindo cara Eu vou roubar o lugar de alguém aí Go to the Nexus Go to the Nexus Sim Eu não sei cara se essa jogabilidade para dirigir é do jogo ou se é do lag Não é do lag mesmo É do lag mesmo É do lag? Acho que é uma mistura dos dois É também cara Porque na verdade eu nunca joguei É do lag Quanto mais do lag também Quanto mais do lag também Mas chega um ponto que a gente acostuma né cara O carro Os botãozinhos do Se chama a figura Vamos ver se está uma zoeira aí Ó agora até que está organizadinho aqui Ó agora está organizado Mas porque o servidor deve ter esvaziado Mas ali no meio ali que está da merda eu acho Vocês podem ver que o Sinan andou todo o tempo na mão certa Não passou sinal vermelho, não passou nada É verdade É uma coisa que o cara tem que respeitar Olha aí ó Chegou, desligou o carro, desceu bonitinho Agora nós vamos fazer o King aqui cara Vamos olhar aí o pessoal Ó olha isso Olha aí ó Tem um espaço ali pra nós trabalhar De policial Viu só aí ó Já começou A gente vai fazer uma limpa disso aí cara O policial vai ter que ter treinamento rapaz Coloca a nossa jogada pra emprego Chega disso aí cara Ó olha isso ó Olha isso aí galera Nossa Eu tô chegando aí cara Eu tô de longe Mas eu já tô vendo uma zona aí É dois... É dois segundos Dois segundos que a gente forou aqui Que? 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 Não dá pra ele ver nada cara Esse cara não para de falar É uma mistura de inglês com português Nossa, ficou horrível de entender Ô Renault, coloca vaga pro emprego, véi Ó, os caras pedindo vaga pro emprego É, eu tô ouvindo o voice aqui, eu deixei o voice ligado aqui pro vídeo Tá bom, get up, please E a galera não só tá vendo aqui, mas como viram na live também de 100k, né, que a gente fez E que tem tempo? Tem Eu tô... Cara, se eles querem emprego vai ficar quieto Tô chegando aí Cheguei Mas não dá pra botar muito emprego, galera O Cassio vende a pé? Vem a pé Ô louco, o Cassio é forte o Gump Uma coisa que a gente tava conversando, galera, é que tipo O prefeito, ele não é simplesmente pra te jogar de prefeito e ficar ganhando dinheiro É Ele é pra te administrar o server, então tipo, tá vendo que tem muito veículo na rua? Muito ambulância, muito bombeiro Entra de prefeito, se tu for eleito, e vai lá e dá demote nos caras, que é demitir A profissão, reduz um pouco o número, vamos balancear o server, se tem muita gente, se tem pouca gente, não precisa ter muitos caras na rua É Vamos usar o bom senso aí, lidar com as coisas de uma forma civilizada e parar de usar o voice É, mas agora até que tá legal o servidor, né? Deu uma diminuída pro que tava antes Agora há pouco, bá, tava foda Tava impossível, praticamente É Vem cá, vem cá, tio Banks e o SEC, pega aqui o serviço secreto aí pra você Deixa o Cassio pegar, o Cassio, vê se tu consegue, Cassio Vamos ver Acho que o Cassio ainda não consegue Olha lá, botei aí Olha quantas horas é Vamos ver Acho que é seis horas, né? Só que assim, o Cassio só vai ganhar 50 reais, cara Não pago mais que isso Ah, rapaz Não consegue, Cassio Tipo que mexaria, acho que eu não consegui não, hein Não dá, né? Não Pega aí então, Sam Pega aí tu e o Banks aí, então Fala pro meu boneco, meu boneco fica bugado Olha o Célio, com os braços abertos, cara É, tem que jogar no mínimo oito horas ou ser VIP, é isso? É Então, Cassio, se você for VIP, você não precisa esperar oito horas Então, Cassio, tá na hora de abrir a mão, Cassio É Compre o VIP, aí, Cassio Compre o VIP, Cassio É um cara que tem bastante dinheiro aí Ah, eu vou pegar o cartão de tentação aqui Ah, pessoal, acho que de início, de princípio era isso aí Esse aqui é pra ficar mais um vídeo informativo A gente não vai fazer muita zoeiragem aqui Nem mostrar nada de profissões, coisas assim Mas antes de finalizar, né? Vamos mostrar, perguntar pro tio Banks O que o agente secreto pode fazer, ô tio Banks Ele pode, por exemplo Além de proteger o prefeito dos civis, ele pode Punir policiais também? Não, cara É só exatamente proteger o prefeito Tá, e se policial chega a atirar em ti, por exemplo? Não toma dano, já é pra não ter isso Isso é contra a Zega, já, né? É, ó, eu vou atirar no Mantalha Não toma dano, não tem problema Ah, entendi É, logo pro cara não... Entendi Ah, então tá certo Então é só proteger do civis Quando vier atacar o prefeito Pega limousine lá pra gente dar uma banda Limousine? Pega limousine, será que entra todo mundo? Não sei, acho que entra Acho que vai, hein? Cassio O cinto tá aqui, cara, tá do lado da gente Aonde que tá aí? Não, não tá aqui, não Então pega limousine aí, tio Tá aqui embaixo, ó Vamos lá, vamos lá Chega aí, Cassio Vamos lá Tá aqui no elevador, aqui, ó Vai lá, vai lá Tá aqui minha lima O louco, bugou aqui, cara É, bugou? E eu tô junto Ah, bugou porque o John Connor tá em cima de vocês Agora se bugou Agora saiu Na verdade não saiu, porque o Connor tá ali em cima, bugado aí Não, não, ele saiu, saiu Entra aí, Cassio Entra aí, Cassio Agora o Cé vai entrar e vai ficar ali O Cé, ele tem visão panorâmica Eu não sei porque como é o boneco ficou assim, cara A gente tem que achar alguma coisa pra corrigir isso aí Mas, pessoal, é isso daí O prefeito, ele organiza a cidade Não é simplesmente pra ficar tirando dinheiro dos outros Ou ficar dando emprego pra quem não precisa Os seguranças do prefeito são, como o Tio Banks falou Simplesmente pra fazer isso Dar a segurança pro prefeito A limusine, quem pode pegar é somente os agentes secretos Que são os seguranças, né A polícia, galera Tem as regras da polícia Quando tu te alista na polícia Aparecem as regras, se não me engano, né, Tio Banks? Sim Eu trouxe aquela parte também É bem pouquinho, então Sim, ali isso é o básico, galera Pra não sair fazendo besteira Mas, de qualquer forma, cara Se tu não quer ler, se tu não quer, não Se tu não leu as regras Usa o bom senso, cara O que um policial faria? O policial fica patrulhando Não vai parar todo mundo na rua Não vai multar todo mundo É, inclusive os admins até estavam reclamando dos BRs Eles só ficam camperando o banco Em vez de patrulhar a cidade inteira Tem esse problema também Ó, ó isso aí, ó Esse é o sim, cara Atropelaram sim Mataram ali a arma dele Puta que pariu, velho Pega aí, tá de louco Atropelaram o admin, cara Atropelaram o admin aí, cara Parabéns, hein E adivinhou, um policial É Não, cara, vocês não merecem emprego Vocês não merecem emprego Vocês mataram o admin aí, cara Não, e outra coisa que a gente tem que falar Ali, o policial tá levando um civil no carro Tá Não pode Um exemplo à direita O policial acabou de empurrar o... A caminhonete É, pra dar a multa depois Aí um outro policial Que não tá sabendo o que aconteceu Vai lá e muda o cara Sendo que ele... Sim, sendo que o cara tinha estacionado o carro direitinho É É Tá foda, hein, galera Vocês tem que maneirar, hein Tipo, tá andando na rua Deu uma batida no carro ali sem querer Tudo bem, cara Acontece Só que... Pô, o cara tava dando ré Sem olhar pra trás, velho Ali Isso aqui é outra coisa chata Os caras ficam na frente Pessoal, sai da frente do carro Sai do lado do carro Sai da frente aí, cambado Sai da frente aí, cambado Não sei se você vê, né, pessoal Vamos jogar, galera Não é porque a gente tá no servidor Que a gente tá gravando Isso aí a pessoa acha que não entende Eles acham que a gente tá gravando 24 horas que a gente tá jogando Pois é Os caras acham que a gente é gravador, hein É A gente entra no server E os caras param na nossa frente É Aí ficam falando E aí? E aí? E aí? E aí? Estão gravando? É Não é, galera Pô, a gente não Quando a gente for gravar A gente avisa A gente gosta que vocês participem, cara Mas não fica fazendo isso Não fica Flodando O jogo É, principalmente o O chat global, né Não Ficar falando português É, exatamente Nesse exato momento O chat global Tá desativado Porque Tava Muito complicado De administrar isso Então Tá funcionando Só o chat local Então vamos dar Já dar uma Uma meia bronca Nesse policial aí Que é BR aí já Ele atropelou Sim Empurrou o carro Lá de polícia Um carro civil Acho que ele só Não deu um Não deu um Não deu um Não deu um Só porque A gente tava gravando E aí cara Eu vou te fazer Três perguntas Sacar Por que tu tá me seguindo? Por que tu tá me seguindo? Por que tu atropelou uma pessoa lá? Por que tu atropelou uma pessoa lá? Agora cara Tu tava com um civil dentro do teu carro Não pode levar isso Não pode levar isso O carro do governo É somente para os funcionários do governo O carro do governo É somente para os funcionários do governo Beleza Agora dá mais uma meia bronca aí Que eu já cansei Não mente com os pedidos Pior que não adianta falar agora É só Ó Vai entrar o cara ali Vai entrar Vai entrar o cara Ou sei lá Não sei É muito bugado Tem umas pernas aqui do meu lado Então a galera tá vendo né O pessoal acha que a gente Talvez esteja exagerando Mas não é exagero cara Não é exagero É que tipo Tá passando dos limites Nem os ADMs estão aturando isso E como a gente tem um Criou uma amizade legal Com o pessoal aí A gente quer manter isso Tipo a gente manter isso E como a gente Da mesma forma que a gente Mostrou o server pra vocês O server é legal A gente quer que vocês respeitem Porque a gente também Tipo Quer manter essa Essa boa aliança Que a gente tem com o pessoal aí E manter os BRs no server É Daqui a pouco vai ter um Ban geral dos BR E aí quero ver Aí o negócio vai vir chorando Pra gente aí Dizendo que não tá Podendo jogar A gente não tem o que fazer Galera Nós não somos ADMs Deixar isso bem claro E tem poucos servidores de perto Legal assim como é o HG Que o Hellgamer está É Teve gente aí que entrou Inclusive até comentou Comigo que entraram lá No protocol Que é outro servidor grande Só que o protocol lá Tu começa já com 50 mil Já é uma zoeira Já é uma zoeira Não é aquela coisa Que tu tem que lutar Pra conseguir Tá ligado É ele não é Que nem o Antibank Ele não é um roleplay né cara Ele é um for fun Servezinha ali só pra Não que ele seja ruim Mas que não tenha Não tenha essa coisa Entendeu Do cara lutar pra conseguir O HG é top galera São respeitar aí Vamos jogar de boa Porque aí todo mundo Não parou de seguir ainda Ele tá seguindo ainda Ele falou que tá seguindo Porque é o prefeito E ele tem que manter A segurança aqui Ah mas não importa Já tem os agentes secretos Eu trabalho Os agentes secretos Então Mas acho que é isso aí Diniz cara A gente vai lembrando Depois a gente vai Trazendo mais vídeos Pra vocês aí De atualização E galera A partir do momento Que esse vídeo tá no ar Que você tá vendo aí Por favor Vamos respeitar mais Pra gente poder jogar Tranquilo E não ter mais problemas aí Exato Então era apenas isso né Acho que é isso aí E qualquer dúvida Cara Se você não entendeu a regra Não ficou bem clara Você me vê no jogo Você pode falar comigo Me mandar uma mensagem privada Que é o Barra PM O pessoal que não sabe Mandar mensagem privada É barra PM E o primeiro nome da pessoa E não é todo nome Barra PM Aí tu põe tio E mensagem Eu fiz um teste aí só Aí se no caso Tem a outra pessoa Com o nome tio Aí você escreve o Banks É daí você escreve Tio Espaço Banks Aí você tem que ter Um celular também né É tem que ter um celular Também Pra poder fazer isso Mas isso aí Tá tudo na zega Explicando galera Também se não sabe Perguntem aí Tem o fórum aí Que nem o O tio Banks falou Deixa uma mensagem lá Que o pessoal responde Que é o maior prazer lá E Acho que é isso galera Vamos manter a Bom senso aí Pra todo mundo jogar de boa Exatamente Tanto os gringos Quanto os brasileiros É Exatamente Olha aí ó Que que é isso cara Que que é isso cara Nossa senhora Que caos Que que é isso aí Mais uma movimentada Olha lá O cara pegou A hammer do sino É Como é que enxou Uma pergunta já Que eu queria fazer O tio Banks Aquilo aí O negócio do guincho Ali é uma profissão O tio Banks É uma profissão só pra VIP Ah tá Então VIP também tem profissão nova Viu galera Olha aí ó Caraca Esses caras tocaram fogo na loja Puta que paria Puta a cara Mas aparece mesmo Pro bombeiro não ficar parado É E bombeiro não faz nada Bombeiro Esse negócio fica parado ali E quando tiver um incêndio Vai lá e apaga Que ganha bastante dinheiro Não fica andando pela cidade Então acho que é isso aí né Cássio Dá as considerações aí Pra nós por favor Bom galera Então é isso Curtam aí o vídeo Favoritem Compartilhem nas redes sociais Twitter e Facebook E não deixem de acessar As nossas parceiras PSN Games DF E Oceloja de Porto Alegre Isso aí E também acessem lá Os links aí Dos servidores do HG Do pessoal aí Que vai estar aí embaixo Façam a conta lá Se vocês tiverem dúvida Mandem perguntas A gente vai responder O pessoal do server Também vai responder Vamos se respeitar E um abraço pra todo mundo aí E até o próximo vídeo É É isso aí galera Valeu Só lembrando Antes de finalizar aqui Total Hoje ainda vai ter Outro vídeo de Perp Esse aí só foi pra explicar mesmo É Isso aí Até mais galera Falou Falou